Oi, oi, manos e mandas! Hoje eu tô aqui com um vídeo, fazendo um vlog pra vocês. Não é no meu prédio, mas é eu indo pro aniversário. Eu tô indo a pé, porque é pertinho daqui. É lá na... Eu sei de onde você tirou a manos e mandas. É lá no coisinha lá. Eu não lembro. Não lembro onde tem. E aí eu vou... Ó, aqui, ó. Mas agora... Ai, 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 para! Daqui a pouco... Ele me bateu! Então daqui a pouco eu volto pra falar com vocês. Tchau! 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 Tchau!